Virilidade. Virilidade é relacionado ao homem, que é o vir, do latim, e virilitas é a característica do homem. Historicamente, desde sempre, agora nos últimos tempos mudou um pouco, é associada a características positivas, uma determinada estereotipia masculina, que a sociedade costuma entender como positiva, sempre na Roma. E daí derivou para nós essa noção. O que são características tipicamente virilitas? Então, é o vigor físico, a força associada ao masculino, e isso era muito valorizado, pensando nas sociedades tradicionais. Claro que nessa sociedade, muitas vezes, as mulheres tinham de fazer trabalhos que exigiam bastante força, mas é uma força mais constante, que não é tão percebida como a força, a força extrema, a força explosiva, a capacidade de ir lá e resolver o problema, essa é a associação ligada ao termo virilidade, é resolver usando da força masculina. Claro que isso é um pacote fechado com muitas pressuposições, mas na cultura ocidental, a partir dos gregos e dos romanos, tem essa historicidade. Viril também significa másculo, e nesse sentido não tem nada a ver com orientação sexual. O sujeito pode ser homossexual e ter características mais viris, mais másculas, ou pode não ter. E pode ser heterossexual, a mesma coisa, pode ter características mais másculas ou não. Isso varia até para a estratégia de conquista. Vou demonstrar mais viril ou mais suave, porque o meu objeto de conquista, seja um homem, seja uma mulher, seja o que for, preferem essas características, ou no meu meio social isso é mais valorizado, ou isso vai ser mais interessante para mim no longo prazo. Ou essa é uma característica natural minha, e que eu vou usar minha característica natural, que depois eu não vou precisar mentir sobre a minha característica natural, não vou precisar disfarçar o que eu realmente me sinto, ou como me sinto bem em me comportar. Claro que a virilidade às vezes está associada à violência, e nesse sentido a gente deve sempre, como sociedade, descartar isso. Então, realmente, os homens são mais violentos, isso em todas as sociedades, mas que isso não deve ser buscado como uma característica positiva do macho, de quem é masculino, e que deve ser mediada por outros fatores, por outros conceitos, que se espera não só do homem, como de qualquer pessoa. Viril é também agressivo. Existe uma expectativa na nossa sociedade de que o homem vai ir para o confronto direto, não necessariamente violento, mas com agressividade, com maior disposição a discordar e manifestar claramente uma discordância. Então, é uma característica que não implica violência, mas implica uma necessidade de se impor, um impulso para se impor, que é, então, associado ao masculino. Até se diz, criticamente, que ao se fazer a inclusão de mulheres impostos, de comando, vamos dizer assim, acaba-se escolhendo as mulheres que são iguais aos homens nesse aspecto. Exatamente. Até se diz, será que realmente isso aumenta a diversidade ou apenas aumenta, enfim, a participação de mulheres que têm as mesmas características dos homens? O homem tem uma propensão biológica, hormonal, a ter essa postura mais agressiva, mais violenta até. Existe essa propensão, essa pulsão masculina por uma composição biológica. Uma certa vertente do feminismo quer que as mulheres assumam isso, então tem lá, vai bater no homem, vai procurar briga, não vai se calar, vai ter uma postura agressiva. Isso é realmente imitar o que não deveria ser imitado por qualquer pessoa. Então, se buscar essa virilidade artificial, ou uma busca por uma virilidade que não está determinada, tão determinada, pelo menos porque a mulher, a mulher também pode ter seus momentos de agressividade, também está preparada para ser violenta, está preparada para ser agressiva, mas querer buscar isso por uma imitação me parece um erro óbvio, porque nós não devemos incentivar ninguém a ser violento, seja homem, seja mulher. Existe um treino que os homens têm para lidar com a agressividade direta que muitas vezes é estranho à experiência das mulheres, e por isso a gente costuma comentar, olha, esse tipo de provocação um homem dificilmente vai fazer, porque ele sabe que vai acabar levando um soco na cara, e eventualmente se estranha muito o comportamento de algumas mulheres porque elas, sem essa prática, tentando impor uma certa agressividade, elas não têm prática. Talvez as mulheres precisem, se quiserem entrar nesse jogo, treinar mais a como lidar com uma agressividade saudável, que não vá para a desinteligência. mhm, ok.